Ninguém é de ferro Chora, não paga, força, limpa, mata, saúde Todo mundo no bolso, pergunte, lute, lute Mais uma coisa é saudável Se eu ligar da merda E se eu ligar pra ela Estraga a minha vida, oh, a vida é dela E pra falar desse assunto que machuca Eu vou chamar ela Lúbio Zanon Relatou Zanon É que a saudade hoje vem de galera E tem esse cheiro e o gosto da boca dele Tava assim onde eu fazer uma besteira E um litro com o vazio, o celular na da bobeira Ninguém é de ferro Chora, não paga, força, limpa, força, limpa, mata, saúde Todo mundo no bolso, pergunte, lute Mas uma coisa é saudável Se eu ligar da merda Ninguém é de ferro Chora, não paga, força, limpa, força, limpa, mata, saúde Todo mundo no bolso, pergunte, lute Mas uma coisa é saudável Se eu ligar da merda Se eu ligar pra ele Estraga a minha vida e a vida dele Vida e a vida dele Muito obrigado Aê, pelo visto